Ser forte, corajoso e não temas angústia. O Senhor irá adiante, sua luz te guiará. Ser forte, corajoso e não temas angústia. O Senhor que está vivendo em ti fortalecerá teu ser. Entregue a Ele todo o temor, entregue a Ele toda tua dor. Pois Ele um dia já sofreu e só Ele te pode compreender. Ser forte, corajoso e não temas angústia. O Senhor irá adiante, sua luz te guiará. Ser forte, corajoso e não temas angústia. O Senhor que está vivendo em ti fortalecerá teu ser. Da sua presença pra sempre estarás. Seu amor, seu poder te libertarás. Ser forte, corajoso e não temas angústia. O Senhor irá adiante, sua luz te guiará. Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor. Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor. O Senhor irá adiante, sua luz te guiará. Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor. Que está vivendo em ti fortalecerá teu ser. Meu amor, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor. Pode em seu forte, pode em Deus Em Deus